O Embaixador Dignidade, me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebeu tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja De boa Simbora 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 Música Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me corta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez E quando chega a noite Meu coração acelera Eu tô do lado da cama Olhos nos olhos do espelho E o telefone da minha mama Pro tanto que eu queria O perto nunca bastava Essa próstata não dava E no que eu inventei Escrevi as memórias Seu marido, né? Calma aí, calma aí Le encontrei tantos segredos Que já não eram só meus E mais um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras tão de paz A nossa paixão é antiga O tempo nunca bastava E quando chega a noite Eu sigo com o meu coração 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 Alô, louco, cê fez meu filho Não fala nada Deixa tudo assim Eu sigo com o meu coração Eu sigo com o meu coração Eu sigo com o meu coração Não, noite e dia se completam O nosso amor em ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer É um nadanzinho Não falando de amor Ela quer uma sentada Então toma safada De dia e de noite Nunca acasava Como o fim não gama Nessa safada Ela vem pra minha casa Pra dar uma sentada Ela vem Jogando esse peitão em mim E eu volto a ser neném Vai Ela quer uma sentada Então toma safada De dia e de noite Do quarto na sala Como o fim não gama Nessa safada Ela vem pra minha casa Pra dar uma sentada Ela vem Jogando esse peitão em mim E eu volto a ser neném Vai Tão mais um Tão mais um Tão mais um No meu macete Com o truco rodão Tão mais um Tão mais um Gostões ou porra Tão mais um Tão mais um No meu macete Com o truco rodão Tão mais um Alô Ginaldo Tão mais um Olha só como o baile tá lindo, olha só como tá animado Várias nega tá louca chapada e no paredão elas balançam o rabo Olha só como o baile tá lindo, olha só como tá animado Várias nega tá louca chapada na frente do som elas balançam o rabo Vai, vai, jogando, vai, vai, rebolando, vai, vai, jogando, vai Que o pai tá gostando e vai, vai, jogando, vai, vai, rebolando, vai, vai Jogando, vai, que o pai tá gostando, vai, vai, jogando, vai, vai, rebolando, vai, vai, jogando, vai, que o pai tá gostando, vai, vai, jogando, vai, vai, rebolando, vai, vai, jogando, vai, vai, jogando, vai, vai, rebolando, vai, vai, jogando, 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 vai,